Olá, estamos aqui para fazer um vídeo muito simples de como fazer pão à mão. Muito simples, ok? Eu, para esta receita, vou utilizar apenas farinha, sal, água e fermento. O fermento, podem fazer de duas maneiras. Podem utilizar massa mai ou podem utilizar fermento mesmo. Neste caso, também podemos fazer a mistura, podemos utilizar os dois. Eu vou fazer isso, vou utilizar os dois, mas sem mais largas. Primeiro, quero-vos falar um pouquinho do fermento, da massa mai. A massa mai, é esta que está aqui, foi cultivada aqui e fui eu que a fiz há uns meses atrás. Basicamente, como é que se faz a massa mai, podem ver aqui nos vídeos. É 100 gramas de farinha, 100 ml de água, mexem e deixam de um dia para o outro, para não começar a ativar. No dia a seguir, temos 200 de volume, ok? A estes 200, adicionar mais de 200 de farinha e mais de 200 de água. Mexemos e deixamos de ativar mais um dia. Aí já temos 600, certo? A estes 600 do terceiro dia, temos que repetir o processo. 600 de massa, 600 de farinha, 600 de água. Aí já temos, então, a cultura começar a surgir. Aí o ideal seria vocês retirarem o dado, senão vão ter demasiado volume. Imaginem, pegam então em 100 gramas desta massa, que já tem 3 dias, mais 100 de farinha, mais 100 de água, voltam a mexer e deixam-me cultivar. E aí já começamos, então, a ter uma atividade biológica aqui dentro, que nos vai dar a massa mai. Esta massa, depois podemos conservar-la no frio, como eu. Há pessoas que as têm durante gerações, décadas e décadas, como sou a massa mai. E aí, o importante é nós manter isto no frio, para ela estar adormecida e depois, quando precisamos dela, ativamos utilizando outro processo. Qual é o processo de ativação da massa? Eu retiro, por exemplo, o que eu preciso. Neste caso, eu retirei 100 gramas de massa mai, adicionei 100 de água e 100 de fermento. Mexi e deixo cá fora, durante 20, 30, ou uma hora, para ela começar a ativar, digamos. Aquela massa que está adormecida, fica ativa e já podemos adicionar ao nosso pó. Certo? Há um processo também muito importante, que é autólisis. Autólisis é o quê? É um processo muito simples, que basicamente, o que é que vamos fazer? Vamos colocar a farinha, certo? Temos aqui 200 gramas de farinha, que vamos colocar e adicionamos às 200 gramas de farinha, a água, ok? Tenho aqui 1,400 gramas de água e adicionamos de uma vez. Qual é a ideia aqui? Não é amassar, é apenas hidratar a farinha, para se começar a formar naturalmente o glúten, ok? Então, o que é que eu estou a fazer? Para não meter aqui as mãos, com uma mulher, vamos então mexer aqui a massa, para ela ficar a descansar durante aqui algum período, ok? É importante entender que, não estamos a avançar, não é apenas a formar o glúten naturalmente. Isto vai estar aqui sensivelmente uma hora, porque é? A descansar para naturalmente formar o glúten, uma vez que eu este palmo com a sal à mão, ok? Por isso, depois de um cheiro isto, vamos então deixar uma hora. Música Ora então, vamos amassar o nosso pãozinho à mão, certo? Estivemos a fazer aqui então autólisis, como eu estive a explicar, apenas adicionei a água, a farinha, tenho aqui 2 kg de farinha e 1,4 kg de água à temperatura ambiente, certo? Deixamos isto aqui durante uma hora, uma hora e tal, e vamos então amassar. Amassar, aqui tenho então a massa madre, tenho aqui sal, açúcar e um bocadinho de fermento seco. Porquê que vamos fazer isto? O que é que eu vos queria explicar? Nós vamos então aqui adicionar os ingredientes todos. O açúcar é dispensável, eu apenas ponho porque vou adicionar aqui massa madre, ok? E a massa madre me tem o ácido e há pessoas que não gostam e então por isso não o colocam. Então eu vou adicionar aqui a massa madre, certo? Tem aqui 20% sobre o peso da farinha, por isso temos aqui 2 kg de farinha, certo? Temos 400 gramas de massa madre já ativa. De seguida vou colocar então o açúcar, o fermento e o sal. E vamos então começar a envolver. Antes de meter aqui as mãos, eu vou fazer o quê? Vou meter sempre de fora para dentro, De fora para dentro, até a massa poder incorporar estes ingredientes sem eu estar aqui já todo sujo, certo? Vamos então incorporando. Ela como bem já ganha uma liga sem sequer ter amassado nem nada, Mas como esteve a fazer autólises, ela já forma aqui glúten e começa a ter aqui alguma resistência, certo? Depois de nós vermos que a massa começa a ficar mais massa, Já absorveu a água toda, então vamos sobar na mesa. Ok, com um bocadinho de farinha. Um bocadinho de farinha aqui na mesa, ok? Colocamos e vamos então virar aqui a nossa massa na mesa. Reparem, eu ainda não toquei na massa com as mãos em momento algum. Não é que não possa tocar, mas depois vai-me obrigar a andar aqui a raspar as mãos e complica o processo, certo? Depois, antes de tocar, uns pozinhos de farinho e vamos então começar aqui a dar aqui um amassado nisto, certo? Por isso, o que temos que fazer é dar aqui alguma liga nisto. E vamos deixar a massa descansar mais algum bocado aqui, certo? Vamos aqui e deixamos a massa descansar durante mais algum tempo até formarmos aqui, então, o glúten que vai conseguir que ela não colo tanto. E deixamos aqui a massa, então, o glúten que vai conseguir que ela não coloque a massa. E deixamos aqui todos os ingredientes. Vamos deixar descansar aqui durante algum bocado. E deixamos aqui, então, o glúten que vai conseguir que ela não coloque a massa. E deixamos aqui para baixo, então, o glúten que vai conseguir que seu vitro nieque. If raça as mãos em em frente,か sa si seum Fitness Eve. E deixamos aqui, então, o glúten que vai acontecer a massa usar porphaga. E deixamos e deixe... É um comisão mesmo... É uma certainlyha essa casa do Papacasa também foжamos. durante quatro minutos aqui pra vocês encabezou antes também para todos os ingredientes. Legenda Adriana Zanotto 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 700 gramas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto